É noite de festa, no clarão da lua, na mesa partura, pra celebração, O vento sopra no embalo do corpo, jambola o corpo, ecoa o tambor, cabana enfeitada de uma ser que anda, manhã da lua, a ruana e a santa, eterna noite que não acabou, Todo a sorte, lamento e voo, a correntada já parou, roubando de uma criança esperança, a nobreza voada, como animais, virou carne e barata no mercado locais, Na baía da lavoura, terra da plantação, eis a curanteira Maria da Conceição, e na volta do engenho se tornou campina, a olhar um homem branco, história reprimida, Na baía da lavoura, terra da plantação, eis a curanteira Maria da Conceição, e na volta do engenho se tornou campina, a olhar um homem branco, história reprimida, Raízes regadas, raízes regadas, um choro contido, destino traçado na linha das mãos, abre a roda, abre o jogo e capoeira, A gente é o tempero, a cheta virão, abre a porta, abre a porta, ouça a voz que não se cala, sarrava ao povo preto que derruba a senzala, No pó, o infinito vem abençoar, de joelhos me entrego, em seu colo a deitar, me conte aquela história, contigo eu venço de mãos, Aquela história, da primeira escola de samba, esse chão tem fundamento, é orgulho ancestral, sal das matriacas, frio do carnaval, Do terreiro da Estácio, batizada no dever, preta velha feiticeira, raia do KTT, esse chão tem fundamento, é orgulho ancestral, sal das matriacas, Frio do carnaval, do terreiro da Estácio, batizada no dever, preta velha feiticeira, raia do KTT, esse chão tem fundamento, No clarão da lua, na mesa de altura, pra celebração, o vento sopra no empalo do corpo, de acola ao combo, ecoa o tambor, Cabana enfeitada, vila cerquiana, manhada a lua, roana e a santa, Eterna noite, que não abre a noite, passou de lamento e dor, a correntada já parou, Louvando de uma criança e a esperança, a nobreza atuada, como animais, virou carne barata no mercado do cais, Na baía da lavoura, terra da plantação, eis a curanteira Maria da Conceição, E na borda do engenho, se tornou-se a vida, a olhar um homem branco, história feita, Reprimida, na baía da lavoura, terra da plantação, eis a curanteira Maria da Conceição, E na borda do engenho, se tornou-se a vida, a olhar um homem branco, história reprimida, Raízes e chegadas, um choro prontido, destino traçado na linha das mãos, Abre a roda, vai um jogo em capoeira, quente é o tempero, a cheta virou queira, Abre a porta, a força, a voz que não se cala, sarapá o povo preto que derruba a centrala, O amor do infinito vem abençoar, disso eu me entrego, em seu colo a deitar, Me conte aquela história, contigo eu penso demandas, aquela história, da primeira escala de samba, Esse chão tem fundamento, é orgulho ancestral, da obra esvaziada, Do cartão, isso tudo é real, é fato, da cidade é do DT, preta velha, feiticeira, rainha do caminho, Esse chão tem fundamento, é orgulho ancestral, salve as matriarchas, Rio do carnaval, do terreiro da esvaziada, do DT, preta velha, feiticeira, rainha do caterede, Esse chão tem fundamento, é orgulho ancestral, salve as matriarchas, Rio do carnaval, do terreiro da esvaziada, da primeira escala de samba, do DT, Mais um samba concorrente da Estácio de Sá para o carnaval de 2024. Deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Tamo junto, valeu! Tchau!